O governo deve recuar e vai prometer uma flexibilização nas exigências para trabalhadores demitidos terem acesso ao seguro-desemprego. A proposta deve ser formalizada hoje, em reunião às 5 horas da tarde, entre representantes das centrais sindicais e ministros designados pela presidente Dilma Rousseff. No fim do ano passado, Dilma editou a medida provisória que determina um aumento no número de meses trabalhados para que uma pessoa demitida possa requerer o benefício de seguro-desemprego. Hoje é necessário comprovar pelo menos seis meses de vínculo empregatício nos últimos 36 meses para ter acesso ao seguro. Na mudança anunciada em dezembro por Dilma Rousseff, esse vínculo mínimo passaria a ser de 18 meses trabalhados nos últimos 36 meses, ou seja, menos pessoas teriam acesso ao benefício. A equipe de ministros deverá aceitar, na reunião de hoje, um meio termo, fixar em 12 meses trabalhados nos últimos 36 meses, o requisito para que uma pessoa demitida possa receber o seguro-desemprego. A equipe de ministros deverá aceitar, na reunião de hoje, um meio termo, fixar em 12 meses para ter acesso ao seguro-desemprego.